Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz que não vou te socorrer No roda cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho E estar sozinho em velha solidão Mas sou o Deus que tudo pode, tudo bem Neste momento vou abençoar você Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho em velha solidão Mas sou o Deus que tudo pode, tudo bem Neste momento vou abençoar você Essa é a importância É estudioso Não, estou sincero, não sou evangélico Eu tenho só fé, entendeu? A gente passa aqui, olha o carrinho aqui Entendeu?